Bem, pelo jeito eu não terei aula agora, não é? Não é? É isso aí, é por isso que eu tô jogando jogo, porque parece que minhas professoras não vai dar aula agora. Só vai passar a TV Dodge. E o meu personagem desenquadrado, que é o meu personagem desenquadrado! Bem, no último vídeo a gente foi na Kill City, então agora é Volcanic Core. Vai ser muito difícil, né, Core? Entendeu? Quem entendeu a referência, entendeu? Core. Não posso começar a gravar um vídeo com o Miguel. Vem, deixa eu papo. Eu falei que ia ser difícil. E não tá sendo. E não tá sendo fácil. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu caí de novo Gente Ali, 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 ali Tô conseguindo Olha, tem uma pessoa aqui Chegou depois de mim, moleque Tem coisa pra cá? Podia ter Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente vai passar E ter nem nada nas nossas vidas tentando passar Da Bandoneer de Kingdom Então é isso, falou